Beleza, camada? Seguinte, hoje eu vim tratar de um assunto que, assim, eu ia fazer um vídeo sobre Linux mais do que um kernel. Porque, assim, desde que começou essa coisa de GNU Linux, é porque o pessoal geralmente vira e fala assim, né? Que Linux é só um kernel, e só com um kernel a gente não faz nada. Isso é óbvio, né? Não dá pra fazer só com kernel de qualquer sistema operacional. Seja o Leno S, os BSDs, o Windows, o próprio GNU. Só com um kernel você não faz nada. Só que passa tempo, vem tempo, continua sendo a mesma coisa. E eu ia mostrar como se constitui um sistema operacional e vê se Linux é somente um kernel mesmo. Eu já tinha feito um vídeo chamado Linux, somente o kernel será mesmo? E mesmo assim tem gente que ainda continua ouvindo e falando que Linux é só um kernel. E, bom, eu fiz um vídeo explicando, na verdade, porque, assim, a maior desculpa de todo mundo é falar assim, um pacote de core-úteos, como se o core-úteos fosse tudo. E eu mostrei sete pacotes que possuem conjuntos de comandos para o Linux que não tem nada a ver com o GNU. Eles não são feitos para o GNU, eles são feitos para o Linux. E teve gente que mesmo assim ainda continuou ouvindo e falando, né? Que Linux é só um kernel. A maior desculpa de todo mundo é ficar isso. Que Linux é só um kernel, que é só o kernel, que é só com o kernel a gente não faz nada. Então tá, hoje eu vim debater uma coisa que é muito interessante, galera. Porque, assim, quando você desenvolve um recurso para o kernel, é muito natural que automaticamente você desenvolva comandos para usar esse recurso. Então você começa a ver que não existe só kernel ali. Vou dar um exemplo bem básico. O firewall do Linux. Na verdade, deixa eu só fazer uma ressalva antes. Firewall, galera, não é um programa. Firewall, na verdade, é um agrupamento, vamos dizer assim, de recursos e esforços humanos para você proteger o seu sistema. O que a gente chama de firewall, na verdade, não é o firewall. É um programa que é um filtro de pacotes. Mas, se eu falar firewall, vocês vão entender. Então fica por isso, por enquanto, tá? Assim, o firewall do Linux, todo mundo conhece, todo mundo chama ele de IPTables, né? Na verdade, o IPTables, ele não é o firewall do Linux. O IPTables é o comando para você acessar o firewall do Linux, você gerenciar, administrar o firewall do Linux. Ele vai utilizar de recursos de um framework que está dentro do kernel chamado NetFilter. Esse framework é que é o firewall do Linux, tá bom? Então, o comando IPTables é para você gerenciar o NetFilter, beleza? Então, assim, NetFilter é o firewall e o IPTables, o comando para você gerenciá-lo. Galera, é como se fosse um carro. Imagina, você tem um motor. E para você fazer o uso dos recursos do motor, você tem partida, você tem acelerador, você tem embreagem, você tem marcha, você tem freio. Só com o motor você não faz nada, mas só com essas ferramentas você também não faz nada. É uma coisa bilateral, entendeu? Só com o kernel você não faz nada, mas só com os programas também você não faz nada. Quer um outro exemplo? O BTRFS, que eu falo muito aqui no canal. Você tem os comandos. Eu fiz um vídeo mostrando os comandos no BTRFS. Comandos para você desfragmentar arquivos ou partições, de um modo geral, tudo está relacionado ao BTRFS. Comando para você verificar as partições. Para você fazer um monte de coisa, galera. Então, assim, quando se desenvolver o BTRFS, à medida que foram desenvolvendo os recursos dentro do sistema de arquivos do BTRFS, eles vão adicionando novos comandos ali no comando BTRFS. para você utilizar o Filesystem BTRFS. E não é só no BTRFS que isso acontece. Isso acontece no XFS, no XT4, no GFS. Acontecia muito no RISERFS. Tudo que é sistema de arquivos vai acabar tendo algum comando para você administrar os recursos dentro do Filesystem. O Filesystem vai ter que ter o recurso dentro dele e você acaba fazendo isso. No BTRFS mesmo, por exemplo, o comando para você compactar arquivos, para você criptografar os... Estão tudo dentro do sistema de arquivos do BTRFS. Através do comando, você acessa esses recursos dentro dele. Comandos para você criar a partição, para você criar o sistema de arquivos dentro dele, para você verificar o sistema de arquivos, para você verificar o super bloco. E, bom, meu gato começou a fazer barulho de novo. Deixa ele fazendo barulho. Tá bom? Então, assim, é comum você ter recurso dentro do kernel e você desenvolver comandos para ele. Então, Linux não é somente um kernel. Aí teve gente que virou e ainda falou que Linux é só um kernel. Ferramentas adicionais são ferramentas adicionais. Então, não tem por que GNU querer ficar cantando de galo no mundo Linux. Porque GNU são ferramentas adicionais. Que, inclusive, são substituíveis. Então, galera, esse é o primeiro vídeo. Vai ter uma segunda parte onde eu explico se Linux é somente um kernel mesmo, tá bom? Porque Linux é mais do que um kernel. Então, é isso. Um abraço e falou. Agora não. Pare com isso. Pare com isso. Galera, é como se fosse um... Droga. Eu já tinha feito um vídeo chamado Linux. Somente um kernel. Ah, que porcaria. Tá bom? Obrigado.